Agora vocês conseguem me ouvir, gente? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Fala pra mim que dá pra ouvir, por favor. Oiê. Oiê. Oi, gente. Agora dá pra ouvir? Ai, graças a Deus. Nossa, que coisa mais estranha. Não sei o que aconteceu aqui. Desculpa, minha gente. Desculpa, minha gente. Desculpa, me perdoem, mas... Eu realmente não sei o que aconteceu. Ai, que bom. Graças a Deus. Ai, fico mais tranquila. Oi, gente linda. Vai chegando aí. Desculpa, tive que derrubar toda a estrutura aqui pra conseguir fazer o som funcionar, mas eu não sei exatamente o que que estava passando, certo? Pra todo mundo que está chegando, o meu carinhoso abraço. Sejam bem-vindos. Ai, que bom ter tanta gente assim. Uhul! Tem gente conhecida, tem gente querida, gostosa, maravilhosa. Tem gente que eu não conheço, mas só por estar aqui com a gente já é maravilhoso, já é super hiper puxa, mega blaster. Ai, que coisa boa. Ufa! Tá funcionando. Essa vida de tecnologia que a gente foi forçado a viver agora, né? É uma coisa. Então a gente tem que se adaptar, né? Olá, gente! Olá, gente! Oi, Paola! Tudo bem aí? Oi, rei! Ai, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? E normalmente só mulheres, né? Não estou vendo um homem entrando. Esses homens devem estar fazendo a faxina na casa enquanto a mulherada está aí, né? Só fazendo o curso. Queridos! Muito bem! Só dando um toque aqui. Oi, bela Regina, bela Regina. Ai, gente, que legal! Quanta gente linda! Nossa, muita gente! Quero ver todo mundo no curso. Coisa boa! Senhoras e senhores, para quem está chegando, sejam muito bem-vindos! Eu estou aqui para falar com vocês. Que bom que vocês estão aqui! Tchananãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã tão pensativo não, a gente já vai conseguir fazer tudo o que a gente tem que fazer. Muito bem, senhoras e senhores, eu não sei se tem senhor, né, só vi mulheres aqui, mas vamos lá. Meu, boa noite, né, já é noite aqui, boa noite para vocês, sejam bem-vindos aqui ao Instagram do Ciesp, eu sou a Sonis Lompo e hoje eu vou ter um tempo para conversar com vocês sobre o curso Psicomotricidade, Simplicidade e Resultado na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1. Esse curso, ele vai acontecer no dia 5 de agosto, na quarta-feira, das 18 às 21 horas, é um curso de três horas apenas e um curso adaptado para esta nossa nova realidade, que é estarmos confinados dentro de casa, então nós vamos fazer por uma plataforma digital, que é o Google Meet, ok? Muito bem, se vocês quiserem maiores informações a respeito do curso, a respeito de outros cursos que o Ciesp promove, vocês sabem, né, vocês podem chegar lá no site do Ciesp, tem um monte de informações, acessem, se inscrevam, participem, porque é uma ferramenta, o Ciesp é uma ferramenta, o Ciesp é um espaço, o Ciesp é absolutamente tudo para você agregar conhecimento, né, dentro desta nossa área da educação e em tantos outros também que o Ciesp oferece. Bom, aliás, quando vocês se inscrevem lá nos canais do Ciesp, eles, o pessoal do Ciesp, eles recebem, enviam para todo mundo novidades sobre lives que estão acontecendo com frequência, né, no Ciesp e outros cursos online também que vocês podem estar interessados. Então, vamos lá. Bem, antes de nós falarmos do curso, né, agora que a gente já fez aí, né, o marketing todo, eu gostaria de agradecer muito aqui a Regina Stefano, né, Rê, né, Bela? Agradecer é uma grande amiga, é uma grande mentora, é uma verdadeira agregadora, eu acho que ela agrega pessoas, ela agrega conteúdos, ela agrega tudo, ela agrega todo mundo. Então, Rê, muito obrigada, a Rê, ela está à frente do departamento de cursos do Ciesp e ela carinhosamente me fez o convite para essa live, que graças a Deus deu certo, agora vocês estão me ouvindo, e ela também me convidou para alguns cursos no Ciesp, só tenho a agradecer, carinho, sempre, Rê, obrigada. Também quero agradecer ao Ciesp pelas oportunidades, pelo acolhimento, por tudo desde que eu comecei a transitar por aqui, pelo Ciesp, em meados de 2004. Muito obrigada. Também não posso deixar de lembrar da equipe do Departamento de Cursos, sempre nos auxiliando, nos ensinando, nos estimulando, realizando um trabalho impecável, perfeito, dentro das atribuições deles. Então, obrigada todo o pessoal do Departamento de Cursos. Belzita, meu beijo pra você, se você estiver aí, que eu nem vi se você está. Mas vamos lá. Então nós vamos falar um pouco agora da situação que nós estamos vivendo atualmente. Não é uma situação exclusiva do Brasil, mas em tempos de isolamento social, nós estamos tendo uma grande e importante discussão sobre o novo normal, como vai ser quando nós retornarmos às nossas atividades normais. Certo? Muito bem. Com relação a esse novo normal, é uma discussão que está acontecendo em todas as áreas, em todos os países, e como atuar pós-isolamento, tem gerado um monte de dúvidas, tem gerado um monte de preocupações, mas o que eu posso trazer pra vocês é bem o que vai na contramão disso tudo. eu acredito que todos nós temos que enfrentar essas situações que nós estamos passando, nós temos que enfrentar da melhor maneira possível e da maneira mais calma possível, e não criando um espaço de medo, de caos, porque senão a gente não consegue passar. Nós temos que enfrentar o medo e auxiliar aos que estão à nossa volta, sejam alunos, colegas de trabalho, seja a família, nós temos que auxiliar a todos a lidar de uma forma tranquila. Certo? Dentro do curso sobre psicomotricidade, nós também vamos falar sobre como trabalhar a psicomotricidade à distância, porque hoje, como eu estou conversando com vocês aqui agora, via telefone celular, acontece que psicólogos, psicomotricistas, professores, todo mundo está entrando nessa porque não existe a possibilidade do contato físico, né? Então, dentro do curso de psicomotricidade, além de falar sobre a psicomotricidade, nós também vamos conversar, debater, discutir a respeito dessa situação nova criada para a gente, porque é uma coisa absurdamente nova, ninguém esperava, ninguém sabia que poderia acontecer, ninguém nada. Ok. Então, vamos lá. Então, já que nós vamos falar sobre a psicomotricidade, eu quero dizer para vocês que psicomotricidade, ela é uma ciência, certa? A psicomotricidade, muitas pessoas, elas acham que é uma coisa recente, que faz pouco tempo que está sendo estudado, não. A base toda do estudo da psicomotricidade, ela vem de lá no pós-segunda guerra mundial, lá de 1945 para frente. Esses fatos históricos e todo esse paralelo com os estudos da psicomotricidade, nós também vamos ver no nosso curso mais detalhado, só que falando a respeito de todos os problemas que a guerra causou e que fez com que as pessoas começassem a estudar o cognitivo, o afetivo, o motor e o social de cada indivíduo e como tudo isso influencia no desenvolvimento de cada um. Isso daí foi importante por uma série de fatores, por crianças mutiladas ou então crianças que ficaram órfãs, teve toda uma história que fez com que a psicomotricidade começasse a ser observada, estudada, então foi isso que impulsionou o estudo e o desenvolvimento dessa ciência que é a psicomotricidade. Ok? Muito bem, quando o ser humano ele está em fase de desenvolvimento, de acordo com cada etapa da vida, desde quando ele é bebê até quando já é uma pessoa da melhor idade, o tempo todo nós estamos em processo de mudança, em processo de aquisição de conhecimento, em processo de evolução. Não tem essa coisa de dizer assim, ah, mas eu já estou velha, eu tenho 50 anos, muito bem vividos, mas não tem essa de só porque eu tenho 50 anos eu não posso desenvolver competências físicas, motoras, não tem como eu não desenvolver essas competências só porque eu tenho uma idade mais avançada. Não é à toa que existe inclusive a geronto psicomotricidade, para que as pessoas elas que já passaram de certa idade, né, de seus 60, 65 anos de idade, elas possam ser trabalhadas e quando nós falamos, né, de toda essa coisa chamada psicomotricidade, eu acho interessante dividir a palavra psicomotricidade para fazer com que ela se explique, ou melhor, ela explique aquilo que ela significa. É um palavrão, né, mas é um palavrão que contém muita coisa interessante. Então vamos seccionar a palavra. Psi. Psi está relacionado aos aspectos emocionais, aos sentimentos, às emoções, então, de psicomotricidade, o psi está relacionado a isso. E é óbvio que quando nós entramos nesta ciência, né, nesse estudo da psicomotricidade, nós vamos ter descobertas de que dentro do nosso cérebro existe um sistema chamado sistema límbico, que é o centro das nossas emoções, ok? Ele é responsável pela regulação emocional, porém, ele é um sistema involuntário, sobre o qual nós não temos controle logo que nascemos, né, mas nós vamos treinando e através do autocontrole que acontece enquanto a gente vai amadurecendo a cada etapa do nosso desenvolvimento, né, então, nós vamos controlando o nosso sistema límbico. Não é fácil, mas existe possibilidade de você trabalhar o autocontrole. É um exercício que nós vamos fazendo a todo tempo e dura a vida inteira, né, autocontrole é uma coisa que vai ajudar a gente, opa, tô vendo ali que alguém travou, né, se travou de novo, avisa aí, gente. Mas, enfim, a gente vai fazendo esse exercício de autocontrole pra que a gente possa, né, dominar o sistema límbico. Beleza? Entendido até aqui? Muito bem, psi, se foi, vamos para o co. Co, seriam aspectos cognitivos. E o que que é cognição? Muita gente confunde cognição com inteligência. Calma, calma, a gente vê isso também no curso, nós vemos algumas diferenças e tal, cognição é o processamento processamento das informações da atenção, da concentração, da memória, dos aspectos sequenciais, das questões auditivas, visuais, e mesmo as informações de outros sentidos, como mesmo o tato. qual é o maior órgão do corpo humano? Quem responde rápido aí? Quem que escreve rápido? Qual é o maior órgão do corpo humano? Senhoras e senhores, quem vai responder atenção, ganha um prêmio de uma salva de palmas, quem me responder? Qual é o maior órgão do corpo humano? Cri, 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 ninguém escreve nada? Gente, pele, Camila, Evelyn, parabéns. Muitas pessoas não sabem que a pele é o maior órgão que existe no nosso corpo e especialmente pela pele, nós estamos ligados ao tato e a gente tem todas essas percepções táteis. muito bem, pele é o maior órgão do corpo humano. É através da nossa cognição que nós processamos as informações aqui dentro no cérebro. Beleza? Fechado? Psico já foi. E se eu for falar motrique? Motrique, se a gente quebrar a palavra aí, motrique, é o movimento humano. O nosso movimento, ele é diferenciado dos outros movimentos de animais, por exemplo, porque ele é permeado de inteligência, ele é diferente do movimento de um animal, do movimento de um objeto e por quê? Porque nós temos intencionalidade, certo? Intencionalidade. Muito bem, idade. Vamos lá. Gente, tem pessoas pedindo para participar do vídeo, me dá só um tempinho que eu já deixo, sem nenhum problema. Beleza? Só deixa eu terminar a idade aqui da definição de psicomotricidade e eu já começo a fazer isso. Tá bom? Vamos lá. Idade quer dizer o quê? Idade quer dizer as etapas de vida do ser humano. Simples assim, não tem nada tão complexo, né? É apenas a fase que cada ser humano passa pelo seu desenvolvimento. Muito bem? Vamos lá. Antes que eu continue, deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal que quer participar. Eu não sei se ele faz por ordem aqui. Luciana Oliveira. Vamos ver. Foi a primeira? Então, vamos lá. Luciana? Precisa saber, minha linda? Cadê tu? Ué? Luciana? Acho que a Luciana não veio. Vamos lá. Quem pediu para falar? Visualiza Bárbara Helena Faria. Vamos lá. Aguardando você, Bárbara. Vamos ver qual é. Ai, Kelly, gostou da explicação, minha linda? Que bom. Oi, meu anjo. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida? Qual que você precisa saber? Se eu puder ajudar? Ah, com relação a pensando quando você fala o movimento humano por conta da intencionalidade, com relação à educação infantil, aos anos iniciais do ensino fundamental 1, né, seria como lidar com isso? nos tempos atuais, né, nessa parte da, dessas aulas que nós temos que preparar online para as crianças. Então, como que fica esse trabalho? Principalmente para os pequenos, primeira série, né, o primeiro ano, o segundo ano? É uma coisa que está ficando complicada para muita gente, né, eu sempre tive uma uma fala, vamos dizer assim, a respeito da educação infantil, eu dei aula de educação física para educação infantil durante 19 anos, sempre foi a minha grande paixão, e dentro da educação física nós fazíamos um trabalho interdisciplinar, e era tudo conectado, né, com as outras professoras e tudo mais, e o que acontece é que dentro da educação física, dentro da própria estrutura de uma aula para educação infantil, eu vejo que a criança, ela está no principal momento da vida dela, que é a fase mais importante de formação de caráter, personalidade, toda, a base da vida dela é dos 0 aos 6 anos, daí eu fico pensando assim, né, professor de educação infantil devia ser o melhor remunerado, não, porque ele tem que ter uma gama de conhecimentos que vai muito além do conhecimento teórico das coisas, ele tem que ter uma gama de conhecimentos de como aplicar de maneira coerente tudo isso, e isso agora vem de encontro à tua pergunta, porque você justamente está na saia justa, literalmente, eu tenho ouvido histórias de pessoas que têm tentado utilizar a aula como uma forma de agregar famílias, porque sempre com a criança tem que estar um adulto, é uma das maneiras, é um dos mecanismos que as pessoas encontraram, e tem gente que está relatando que está mais fácil, por quê? Porque uma pessoa, controlando uma pessoa ali e auxiliando e fazendo as atividades, as brincadeiras, é muito fácil, né, agora você dentro da sala de aula com 30 já fica um pouquinho diferente, né, não tem a mesma atenção, então o que eu digo hoje para você com relação a essa coisa de movimento é justamente você pegar essas alternativas de passar para os pais, certo? Porque os pais, eles têm os seus horários, tem muitos que estão fazendo home office e tudo mais, mas a maioria dos pais é muito preocupada com todo esse desenvolvimento da criança, e quando você apresenta para eles uma proposta que efetivamente mostra que o resultado é positivo, com certeza eles vão topar. Beleza? Eu respondi a tua pergunta, ficou alguma dúvida? Não, muito obrigada. Margina, beijo minha querida, até já. Até já. Vamos lá. Senhoras e senhores, cadê todo mundo que pediu aqui para participar? Vamos lá, minha gente. Vixe. Onde está? falando nisso, enquanto a gente não continua e eu procuro aqui o pessoal para poder responder, eu tenho um desafio agora muito interessante, nós estamos falando sobre psicomotricidade e eu vou começar e eu vou começar a desenvolver um trabalho psicomotor, porém, eu vou desenvolver com um garoto de 18 anos que tem uma série de complicações e ele, na verdade, mora em Phoenix, no Arizona. os pais são brasileiros, ele foi criado, o maior período da vida dele ele passou lá nos Estados Unidos, eles moram lá, ele foi, acho que, com quatro ou cinco anos e ele já nasceu com uma série de probleminhas, então, o meu desafio agora é fazer o tratamento dele todo online, olha que coisa fantástica, gente, como eu sou especialista em distúrbios de aprendizagem e em psicomotricidade, eu agrego as duas coisas, certo, e vou trabalhar com esse garoto para ver se a gente melhora duas coisas fundamentais, ele é uma pessoa assim que se isola muito e ele é um garoto que não gosta de movimento, não gosta, imagina, ele está crescendo já sem o ânimo total e dentro da psicomotricidade, dentro do nosso curso especialmente, nós vamos falar sobre como o movimento ajuda no desenvolvimento da inteligência, né, nós temos áreas no cérebro que elas são responsáveis por todo o nosso pensamento, por todo o nosso processamento de informações e tudo mais, e quando nós estamos ativando isso através do movimento, o resultado ou a eficiência ela é muito maior, então é um desafio, se vocês têm essa dificuldade, eu também tenho, também vou aceitar esse desafio já para conseguir mais um ser humaninho, né, que a gente vai trabalhar com ele de uma forma que eu sempre acreditei, eu jamais, dentro de todo o período em que eu trabalho com a educação, eu jamais, aliás, não é nem só com a educação, tá, gente, eu acho que é geral, eu nunca pensei em ver as pessoas pelas dificuldades, mas sim ver as pessoas pelas suas possibilidades, se você muda esse olhar e olha, né, a pessoa pelas possibilidades, você consegue desenvolver uma gama de coisas com essa pessoa e consegue tirar ela daquela situação que ela se encontra. Muito bem, psicomotricidade trabalha movimentos, jogos? Sim, também e muito. Por exemplo, jogos, você pode trabalhar não só jogos motores, né, mas também pode trabalhar jogos de raciocínio, veja, um brinquedo cantado, tá todo mundo assim? Faz assim, isso é um movimento, ok? Esse por exemplo, vai estar lá no curso, faz parte do curso, a gente aprende a fazer várias movimentações com o mesmo brinquedo cantado, então você vai ativar um monte de fatores. Dentro do curso, nós vamos ver que é fundamental a gente trabalhar, por exemplo, as bases psicomotoras do desenvolvimento humano. Nós vamos falar sobre esquema imagem corporal, tonicidade, equilibração, lateralização, estruturação espaço-temporal, praxia global, praxia distal, e tudo que envolve a psicomotricidade. Óbvio, em três horas nós não falamos isso tão detalhadamente. Por quê? Porque dentro do curso eu gosto muito da parte prática e eu gosto de mostrar esta parte prática com outros olhares. Então, a gente analisa aquilo que a gente fala, né? A gente analisa aquilo que a gente faz. então se eu fiz essa brincadeira do Purit agora com vocês, vamos lá, vamos analisar o que está trabalhando no meu corpo e no corpo do meu aluno pra que eu possa desenvolvê-lo melhor. Certo? Existem milhares, centenas de brinquedos cantados que a gente pode utilizar. A Belzinha vai fazer o curso, oba! Então, olha só, a gente tem um monte de atividades que estão programadas e outras em função de ser online e tudo mais, nós não podemos fazer aquele contato, né? Que é tão necessário, tão importante. Por exemplo, fazer a brincadeira do salve-se com um abraço. Não dá, mas a gente pode falar sobre as atividades pra um momento oportuno vocês utilizarem quando tiver o retorno pras aulas, né? Pras aulas presenciais. Beleza? Muito bem, minha gente. Que mais? Tem mais gente perguntando aí? Ah, eu também amo esse tema, gente, não sei quem escreveu ali, mas tudo bem. O curso que você fará será pelo Ciesp? Pode falar mais sobre o curso? Obrigada. Grazi Garcia, o curso, ele vai ser pelo Ciesp. No Instagram, você tem as orientações aí que já foi postado. Lá no site do Ciesp tem informações também e é super fácil, só que a gente faz por uma plataforma, nós fazemos pelo Google Meet, certo? Então, você precisa ter um Gmail e precisa ter o Google instalado, o Google Chrome instalado no seu computador pra que você possa participar do curso. E é bem bacana, semana passada eu fiz um curso de comunicação com a galera, foi muito bacana, mesmo parecendo difícil, quase impossível, não, dá pra gente fazer, dá pra fazer atividade prática, a gente faz toda uma adaptação, beleza? E psicomotricidade, né, não é diferente, beleza? Mas alguém quer fazer alguma pergunta, gente, quer mandar aí? Eu acho que eu perdi aqui onde estava o pessoal que queria entrar na live e conversar diretamente, então, se alguém tem alguma pergunta, se quiser fazer a pergunta diretamente, pode fazer aí escrevendo aí nos comentários, por favor. E, bora fazer o curso, tá? A gente daqui a pouquinho está terminando aqui o nosso, o nosso, a nossa live, né, mas eu quero que vocês saibam que dentro desse curso, o que a gente vai tentar fazer, né, sempre a gente está dando, como é que fala, a gente está tentando, né, trabalhar a psicomotricidade, pensando em como funciona a cabeça das crianças, né, dentro da aula a gente fica o tempo inteiro pensando assim, o que será, hein, o que será que esse garoto está pensando, do que que passa pela cabeça de uma criança quando você está ministrando, administrando ali a sua atividade, né, então, normalmente, quando você lida com crianças que possuem certos distúrbios, transtornos, déficits, o que for, né, quando eles possuem tudo isso, a psicomotricidade, ela vai entrar com uma ferramenta muito importante para você agregar a essa criança mais e mais possibilidades, ela pode ter poucas, mas se você trabalha de uma forma correta, você pode aumentar as possibilidades dessa criança, certo? Márcia Braia, gente, eu vou pedir um favorzinho para vocês, quem tiver pergunta, manda aí rapidinho escrito, que a gente já responde, pode ser? Pode ser tranquilo? Então vamos lá. Então é isso, gente, dentro do nosso curso, nós vamos trabalhar toda essa parte focada no cognitivo, afetivo, motor e social, nós vamos ter brinquedos cantados, nós vamos ter atividades onde vamos brincar com materiais diversos, tudo isso como um recurso para quem quer trabalhar em sala de aula, ai meu Deus, Kelly, que pergunta que você fez, socorro, eu não vi, Kelly, cadê você? É possível fazer um TCC sobre pés tortos congênitos? Claro que é, mas o mais legal é quando você tem alguém que você possa pôr a mão na massa, assim dizemos, você falar sobre essa criança, né, sobre a dificuldade que ela tem ou a malformação ou aquele problema com o qual ela veio, né, para este mundo, que dá para fazer, dá, e dá para você fazer, inclusive, treinamentos, né, ou melhor, fazer exercícios que possam auxiliar na recuperação dessa criança, porque hoje pé torto ele tem um monte de trabalhos, exercícios que são feitos dentro da fisioterapia e muitas psicomotricistas também trabalham isso para melhorar não só a postura, mas melhorar a questão do do posicionamento do pé. Beleza, Kelly, desculpa aí, eu demorei, eu que agradeço. Esse curso funciona para alunos do Fundamental 1? Sim, muito. Existem algumas coisas que a gente brinca de construção, de algumas coisinhas que eu não vou falar agora, porque é surpresa por causa do curso, mas a gente tem algumas coisas específicas, né, tem coisa que você pode adaptar para várias faixas etárias, não é específica para uma só, tá, então a gente pode adaptar, sim, esse curso é para o Fundamental 1 também, certo? Mais alguma pergunta, meus queridos amores, lindezas, com relação ao ensino remoto, como podemos avaliar o desempenho psicomotor das crianças? Isso daí é assim, o desempenho dela, por exemplo, você faz a brincadeira e a ela tá lá brincando e tudo mais, se você consegue vê-la adequadamente, de um tamanho adequado e fazer análise dali no vídeo, legal, se não, pede para os pais brincarem, fazerem a atividade e filmar, isso daí dá bastante resultado, eu pelo menos já tive bastante resultado assim, quando eles me mandam um vídeo da pessoa fazendo, não só dentro da psicomotricidade, mas em outras atividades também, certo? Então, se você puder, faz isso, tenta pedir para que façam vídeos curtos, pequenos, mas que mostrem, porque você fala, olha, eu preciso olhar a postura, olha, eu preciso ver se ele tá reagindo legal na hora de trocar os dedinhos, não tem problema você conversar isso com os pais e os pais, nesse aspecto, eles são bem parceiros, especialmente com a educação infantil, ok? Kelly, você vai fazer o curso? Que delícia! Oba! Oba! Tô te esperando lá, menina! Ai, gente, eu sou uma pessoa absurdamente sinestésica, então eu preciso muito estar em contato com todo mundo, eu preciso abraçar, eu preciso pegar, eu preciso conhecer, eu preciso pular, e é muito complicado, né? Eu sou uma pessoa que estou totalmente tolida, nesse isolamento social, especialmente porque eu sou asmática, então eu estou trancada em casa, sozinha, e não posso sair daqui, mas a gente enfrenta, ok? Vamos lá, quem mais? Tem mais alguma pergunta, minha gente? Porque assim, nosso tempo tá acabando, tá? Eu já, já vou encerrar, e aí eu só gostaria que vocês fizessem os seus últimos comentários, pra gente poder, ir lá, poderia reforçar as informações sobre o curso, esse curso é pago? Sim, o curso é pago. Ó, pra quem chegou agora, reforçar as informações sobre o curso, a gente vai falar sobre psicomotricidade, desde da história de quando ela começou lá pra trás, vamos conversar sobre coisas factíveis, possíveis, pra você fazer remotamente, vamos conversar sobre coisas que são factíveis únicas, exclusivamente no presencial, vamos analisar aquilo que é importante dentro do desenvolvimento da criança, né? O que que é importante você trabalhar com a criança, especialmente nas séries iniciais, depois que elas estão lá no fundamental um, né? A gente começa a trabalhar de uma forma diferente, só o segundo, ai gente, perdoa, eu falo tanto, né, que daí dá tosse, perdoa, perdoa, perdoa. não conseguirei fazer o curso, infelizmente, mas gostaria de aprender mais sobre isso. Como posso fazer? Olha, você tem uma infinidade de universidades que oferecem pós-graduação, existe um monte de clínicas, né, que agora estão contratando psicomotricistas, inclusive, então dá uma olhadinha aí na internet sobre especialização em psicomotricidade, é muito legal, é muito bacana, eu fiz a minha em 2009, já faz tempo, mas é muito bom, vale a pena, pra quem quer entrar nessa, vale a pena. Quem mais, meus amores? Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Quem mais? Só pra vocês, enquanto isso, teremos outras datas, a Belzinha tá avisando aí, a Isa71Bel é do Ciesp, tá, gente? Ai, que linda! Kelly, obrigada! A Kelly falou, professora, sua explicação é 10, de uma clareza única e sem palavras difíceis, olha, eu acho que você ser eloquente não é, não existe a necessidade de você falar a palavra difícil pra deixar todo mundo confuso, a ideia, quando você comunica qualquer coisa, é realmente esclarecer, então, eu espero estar atingindo isso, obrigada Kelly. É possível fazer uma reeducação motora remotamente, Gabi Ferreira? eu acredito que sim, tanto que é isso que eu passei pra vocês agora há pouco a respeito do desafio que eu tenho de trabalhar um rapaz de 18 anos lá em Phoenix, nos Estados Unidos. E tem mais um detalhe, eu não vou poder falar português com ele porque ele não fala mais, ele só fala inglês. Que beleza, hein? Que beleza, que beleza. Parabéns, estou adorando, deveria ter pós ou extensão? Tem, tem um monte de pós-graduações oferecidas por aí, gente, vai lá. Quero entrar, mas é difícil achar esse curso de especialização. Você me incentivou bastante. Opa, K-Nasime 85, vai fundo, vai, porque é um tema absurdamente interessante. Eu sinto a psicomotricidade pra mim, sabe quando você está morrendo de sede e de repente você pega uma garrafa assim ela aparece na sua frente geladinha e você bebe, 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 você tem aquela sensação de alívio, né, de saciedade. Eu sinto a psicomotricidade com relação a muitas coisas, porque a psicomotricidade ela clareia as nossas ideias, especialmente em termos neurológicos. Então, vai fundo, vai fundo porque, olha, vale a pena. quis dizer pós e ou extensão com você pelo Siesp. Bom, aí você pode conversar com a Regina Estefano, né, Rê? Fala aí, responde aí, eu não vou responder nada não. Vamos lá, minha gente, que bom, que bom que vocês gostaram. Essa sou eu, nesta simplicidade que vos fala. não tenho não tenho muita coisa, assim, de diferente ou de difícil. Eu tenho coisas que eu trago já de uma bagagem aí, desde os meus 12 anos de idade que eu trabalhava com crianças, então, já vai um tempo, né, tô com 50 agora, então, é tempo pra caramba já trabalhando com crianças e assim, eu posso dizer pra vocês que o que eu tento fazer é de forma simples e eficiente como diz o título desse nosso curso, tá? Então, eu espero muito que vocês apareçam, que vocês estejam, né, ligados e a gente vai conversar, então, diretamente lá no dia 5, na outra semana, na quarta-feira da outra semana e vamos falar sobre psicomotricidade, vai ser uma delícia, eu tenho certeza e pelo menos eu vou ficar perto de gente, gente, eu tô desesperada, eu quero pessoas por perto, só sentir vocês assim já tá muito bom, muito legal, muito legal. Olá! Ah, a Kelly tá empolgada, que bom, Kelly, que bom. Bom, minha gente, então, é o seguinte, aqui a gente vai fazer o encerramento, blá blá blá, eu vou fazer a gravação aqui do nosso vídeo, o horário do curso é das 18h às 21h, essa live eu vou tentar gravar aqui agora, tá, das 18h às 21h, o horário do curso pra quem pergunta, ok? Então, gente, fiquem com Deus, acessem o Ciesp, acessem todas as redes do Ciesp aí, que vale a pena, e eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui e eu espero ter trazido alguma luz aí no fim do túnel pra quem precisava, né, sobre esclarecer o que é este curso e eu aguardo vocês, tá bom? Beijo do meu tamanho pra todos vocês, fiquem com Deus e vamos que vamos. Tchau! 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 Tchau!